O outono e inverno já acabou. Estamos na primavera, o verão já tá chegando e o que que a gente faz com esse monte de casaco dentro do nosso guarda-roupa? Ó, vou pegar isso tudo aqui e quem vai ajudar a gente hoje é a Priscila Moia, que é personal organizer. Tudo bom, Priscila? Ó, esse monte de casaco, ó, tá aqui. Tem solução pra esse problema no nosso armário? Tem sim, a solução é realmente retirar tudo dos cabides e colocar em protetores de TNT. O que a gente faz é dobrá-los pra otimizar o espaço usando protetores de TNT e essa solução não é somente pra quem tem pouco espaço dentro do armário. É pra otimizar esse espaço, além de deixar mais arejado e facilitando a visualização dos looks de verão e primavera, né? E são esses protetores aqui atrás? São esses protetores. Esse protetor, ele é... ele é recomendado para manter e conservar a sua peça até a próxima estação. Ele é feito de um material cheio de furinhos que facilita a ventilação. Diversos tamanhos, você dobra e guarda. Isso vai otimizar o espaço dentro do seu armário. Além dos casacos também que incomodam a gente bastante, tem aquela roupa de cama que é mais do inverno, aquele edredom pesado. Dá pra usar o TNT pra armazenar esse tipo de produto também? Sim, a dica é a mesma. Você só tem que ter certeza que ele está bem limpo e guardá-lo dessa maneira. Você pode dobrá-lo. Esse é um tamanho maior para uma cama king ou queen. Aqui temos outros tamanhos. Tem para jogo de cama, lençóis e diferentes tamanhos. Aqui já está tudo organizado, mas a Priscila me contou que tem uma dica melhor ainda para quem não tem muito espaço no armário, quer comprimir ainda mais a roupa de cama, os casacos. Qual que é, Priscila? Isso, então. Para o edredom e para o cobertor, o ideal é também colocar dentro de embalagens a vácuo. Essa embalagem a vácuo retira todo o ar. Eu vou mostrar para vocês como faz. Depois você lacra ele. Ele vem com um lacre de segurança. E, com a ajuda de um aspirador de pó, você engata nessa válvula. Bom, agora a gente parou. Tem um segredo para saber a hora que a gente deve parar de parar e desligar o aspirador de pó? Você vai ver que ele vai encolher e não vai sugar mais. Ele vai diminuir até certo ponto. Esse tipo de embalagem é ótimo porque ele evita que a roupa entre em contato com o ar. Retirando o ar, você possibilita que ele não desenvolva ácaro, fungo e nem mofo. E isso para a saúde é muito bom. Então, na próxima estação, quando você abrir essa embalagem, ela vai estar pronta para uso. Muito obrigada pelas suas dicas. Você quer deixar algum contato para quem quiser te procurar? Bom, para quem quiser ter mais facilidade e praticidade dentro de casa, pode entrar em contato comigo. É Priscila Moya. O telefone é 99312-9393. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.